Olá pessoal! Hoje, vamos falar sobre um dos deuses mais importantes da mitologia celta, o Dagda. Ele é conhecido por muitos nomes, como o Bom Deus, Senhor da Vida e da Morte e o Grande Pai. Mas quem é ele? O que ele representa? Vamos descobrir juntos. Lembre-se de deixar nos comentários abaixo se já tinham ouvido falar sobre esse deus ou se conheciam a mitologia celta. E não deixe de se inscrever em nosso canal para mais vídeos como esse. Antes de tudo, você sabia que o Dagda é conhecido por sua enorme habilidade com uma clava? Ele a usava para controlar o clima, o sol e a lua. Incrível, não é mesmo? Mas o Dagda é muito mais do que um deus com uma clava poderosa. Ele é considerado o pai de todos os deuses celtas e é conhecido por sua sabedoria e sua generosidade. Dizem que ele tinha uma panela mágica que nunca ficava vazia e que podia curar qualquer doença. Ele também era um deus da fertilidade, e muitas vezes era representado segurando um porco, que era um símbolo da abundância. Mas o Dagda não era apenas um deus benevolente. Ele também era capaz de grande violência quando necessário. Diz a lenda que ele liderou os Tuatha Dedana, os deuses celtas, em uma batalha contra os Fomorianos, uma raça de gigantes malignos. Ele usou sua clava para derrotar o líder dos Fomorianos e salvar a Irlanda. Enfim, o Dagda é um personagem complexo e fascinante da mitologia celta. Ele representa tanto a vida quanto a morte, a generosidade e a violência. Sua clava simboliza seu poder e habilidade, enquanto seu porco representa a abundância e a fertilidade. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre ele hoje. Lembre-se de deixar seus comentários abaixo e de se inscrever em nosso canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!